Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo macro prometido aqui, esse vídeo pessoal que de vez em quando eu posto para todos vocês aqui do canal, eu vou colocá-lo uma vez por semana para quem é membro aqui, tá certo? Então se você gosta dos vídeos macro, hoje eu vou tocar no assunto de commodities, dólar, principalmente o nosso dólar futuro e Bovespa, principalmente Bovespa Futuro, para vocês traders aqui do canal, tá? Para dar a minha ótica semanal e também para o trimestre, tá? Já fiz um vídeo macro do segundo trimestre, agora é um acompanhamento, por hora tudo está andando conforme a música, a não ser os dias específicos de sexta-feira, né? Sexta-feira passada, o último pregão de abril, tá? E a retrasada também foi punk na volta do nosso feriado de Tiradentes, tá? São duas sextas-feiras de sell-off global e o Brasil, a Bolsa Brasileira, assim como todas as Bolsas Globais, estão andando em bloco, tá? Não é, nada mudou aqui dentro para melhor ou para pior, tá? Nós estamos oscilando e principalmente na parte das vendas, porque todo mundo está fazendo caixa, tá? E é esse caixa que a gente vai discutir no Brasil quais serão as próximas alocações, tá? Então vai ter renda fixa, vai ter renda variável, commodities e câmbio, tudo aqui para vocês nessa parte, nesse vídeo macro. E eu faço o merchan, tá? Indo para o gráfico já, pessoal, para deixar vocês aí já com o gráfico do petróleo. Faço o merchan para vocês que querem ser membros ou que já são membros do canal no Live em Trades a Dias, né? De R$8,00, vocês receberão todo domingo o vídeo que era somente da minha carteira, agora vai ter o macro. Então todo domingo a gente vai ter um Clube dos Dividendos macro aí para vocês, papo da carteira, tá? Começando já essa semana por esse vídeo público. Então vai ser um vídeo muito parecido com esse aqui, tá? Um pouquinho mais curto talvez para vocês não dormirem aí, mas vai ter câmbio, bolsa com morte. Câmbio, bolsa com morte, taxa de juros, tá? Eu sempre vou comentar todos os domingos para quem é membro aqui do canal para aumentar o valor aí que eu gero para vocês. Pelo menos essa é a ideia, tá bom? Muito obrigado por patrocinar, a gente está quase chegando a 100 membros. Então valeu, esse vídeo vai ser semanal para vocês. E aqui no canal, pô, eu vou tentar também trazer uma vez por mês pelo menos ou uma vez por trimestre para tentar colocar para vocês qual que é a minha ótica trimestral, tá? É uma maneira que eu tenho aí de beneficiar vocês aí que estão me patrocinando. Muito obrigado, tá bom, pessoal? Quer ser membro? O link está na descrição, certo? E falarei, vai ter conteúdo sobre opções. Quem está pedindo os meus conteúdos de opções, tá? Em junho, certo? Em junho, vocês também vão receber nos domingos o papo e no nosso Telegram. Tudo que eu estou imaginando de opções. Vou começar a fazer operações em opções em junho. Marquei ali, estou terminando alguns estudos. Vou começar com as opções mais tranquilas, mais fáceis, né? Penso em venda de put a seco e venda de call coberta. Então, com a minha carteira de previdência ali, utilizando essa cobertura, as ações que eu tenho nela já. Então, esse é meu planejamento, pessoal. Estou compartilhando para vocês, porque eu sei que esse vídeo aqui, se eu postar no domingão, deve ter uma audiência um pouquinho maior. Então, já estou fazendo esse convite, esse merchan. Bom, vamos lá. Merchan feito, pessoal. Começamos com o petróleo, tá? A ótica do petróleo para o trimestre se mantém. Então, ele é a única, a principal comodidade, assim como algumas agrícolas, né? Trigo, principalmente, tá? Que tem problema de oferta hoje. Não é só um problema de demanda, tá? Acho que as commodities que dependem somente da demanda tendem a esfriar no fim desse segundo trimestre, tá? Então, esse momento esquisito que a gente está vendo o dólar se fortalecer e commodities também fortalecidas, ele vai chegar ao momento que vai voltar ao normal, ou seja, a correlação negativa ali, tá? Se um sobe, o outro desce. Imagino que isso vai acontecer, tá? Imagino que o dólar vai ganhar esse jogo, mas para o final desse segundo trimestre, pessoal. Então, vai ser esquisito a gente, talvez, ver dólar subindo e bolsa subindo. Dólar caindo e bolsa caindo, tá? Muito do nosso risco, nessas duas últimas sextas-feiras do mês de abril, que foram caóticas, né? Foram riscos globais, né? Todo mundo zerando posição no mundo inteiro. Principalmente nas posições lucrativas, como o Brasil foi a principal bolsa desse primeiro trimestre, tá? E agora o mundo está com dinheiro em caixa, vai ver aonde que vai alocar. Eu acho que essa alocação ainda vai ser em dólar, então o dólar continua forte, tá certo? Eu vou falar sobre dólar futuro aqui nosso, que é um pouquinho diferente do DXY para maio. Eu acho que vai ser um pouquinho diferente, mas não muito, tá? Mas dólar ainda forte, só que commodities ainda forte, principalmente petróleo, tá? Petróleo e agrícolas que dependem ali de uma situação Rússia e Ucrânia, tá? Matrigo, eu comentei aqui para vocês, sendo um dos principais, tá? Mas milho renova as máximas e tá ainda uma loucura. Portanto, a gente ainda vai ver em maio, principalmente na primeira quinzena de maio, pessoal. Dólar forte, commodities forte. Ridículo, inflacionário pra caramba e preocupante, tá? Mas eu acho que vai ser rápido, porque o Fed está querendo subir essa taxa de juros anyway, tá? No matter what. E o comunicado deve vir forte. Essa quarta-feira, primeira de maio, pessoal, tem cupom aqui, 1% de alta, contratado. Mais 0,50 no Fed, tá? A gente já vai ter ali os Estados Unidos, uma das principais economias, a principal economia do mundo, subindo juros mais rápido do que a Europa, por exemplo. Isso deve atrair dinheiro para os Estados Unidos, o que fortalece o DXY, que é contra as moedas desenvolvidas, G10 ali. Então, deve sair dinheiro da Europa, por exemplo, do Japão, por exemplo, e ir para os Estados Unidos renda fixa, tá? Deve sim. Bolsas por lá devem continuar amarelando, tá? Não indo muito bem e a curva abrindo, a curva abrindo. Esse dinheiro por hora não deve fazer sombra aqui para o nosso câmbio. Por isso que eu acho que o DXY ainda é compra para maio. Já o nosso dólar futuro, eu vou comentar, compra perono mútil, tá? E eu vou tentar explicar o porquê, tá? Devido aí às condições que a gente ainda tem macroeconômicas de vender os juros real ainda muito alto, tá? Ainda muito bom, pré-fixado principalmente. E nós temos aí grandes empresas de commodities, principalmente o setor petrolífero. Por quê? O setor de commodities na mineração de ferro, principalmente ferroso, vamos dizer. Esse está mais perigoso porque o problema é exclusivamente, a especulação é em cima de uma narrativa que a China vai crescer bastante, tá? Mais 6%, por exemplo. Se não vier esses dados da China, pessoal, de forte crescimento, de recuperação de crescimento, tá? Ah, não vai ser brincadeira, tá? Eu acho que o minério de ferro é o mais perigoso. Então, a tese se mantém. Petróleo e algumas agrícolas com problema de oferta mantêm-se alta, mesmo com o dólar se fortalecendo, tá? Mesmo com os Estados Unidos se preocupando com inflação, por exemplo. Vai continuar subindo porque o problema é de oferta, tá? E ainda se há, há muito consumo nos Estados Unidos. A gente viu o relatório do PCI lá, muito... PCI, né? Muito ainda consumo, pessoal. Economia norte-americana está aceitando pagar mais caro pelas coisas, tá? Então, a gente deve ter um hiato, tá? Um contexto desse segundo trimestre, principalmente o começo do segundo trimestre, ou seja, abril já foi, maio, tá? Talvez ali na segunda quinzena de junho a gente comece a ver o dólar ainda forte e as commodities arrefecendo e consumo arrefecendo. E aí, finalmente, a gente chegando naquele fechamento das altas ou da resiliência inflacionária. É isso que a gente imagina. No Brasil, isso pode acontecer já em maio, por dinâmica da nossa economia aqui, tá? Vai depender muito do dólar. Se o dólar arrefecer, a gente deve ter aqui já a inflação cedendo em maio, tá? Assim que a gente espera, torce bastante, tá certo? Então, o petróleo, pessoal, o meu cenário base para o mês de maio é que ele não consiga ficar muito tempo, tá? Acima dos 114. Vamos colocar a mínima 86,91. Então, trabalho ali com uma derrocada mínima de 86,91. Máxima, perdão, de 86,81. Até tem 80,19, mas principalmente 86,91. Média de 200, tá? Vai seguindo aqui para mim como principal guia, tá? E o petróleo deve, então, arrefecer. Volatilidade. Tá? Errei. 153 dólares, pessoal. Nada mais, nada menos. Tá? Porque esse cara aqui gosta de subir. Ele tem fundamento dentro das commodities para subir de fato. Porque a oferta está bem precária. Tá certo? Então, probleminhas aqui para o petróleo, se ele sobreviver e romper esse 114. Enquanto ficar comedido aqui no 114, eu creio que vai arrefecer, esvaziar a vol. Então, ele deve aqui lentamente vir para os 86,91. Tá? É isso que eu imagino para o petróleo. Tá? Lateral, barra queda. Errei. Não vou colocar nenhum alvo aqui, ó. No 120, tampouco no 130. Eu acho que é direto e reto, como foi aqui, por alguma tensão geopolítica, principalmente. Mais uma alta. Então, o cenário base do petróleo arrefecendo, tá? E não em alta. Depois eu mudo para o minério de ferro, pessoal. Esse é o oposto. Tá? Eu acho que ele também vai arrefecer, mas já com uma tendênciazinha de queda. Tá? Já fazendo zigue-zagues aqui. Tá? Vendedores. Então, máxima para o minério de ferro nesse mês de maio, 152,10. Tá? A mínima 128,10. Tá? Os dois terminando com 10 aqui, dólares. Certo? Então, essa é a configuração minério de ferro. Então, descansando. Mês de descanso das commodities, fortalecimento ainda do dólar no mundo. Tá? Isso pode gerar um caranguejo para a nossa bolsa. Tá? Que caiu bastante nesse mês fortalecendo ou confirmando o meu cenário que eu trago para vocês aqui de um novo 2011 por hora. 2011, 2012. Por hora a gente está repetindo isso. Só não vejo ainda a reversão. A gente só está realizando os lucros. Brasil ainda entrega bons frutos para a renda fixa e também para as ações. Bom, agora eu passo aqui só não as ações de commodities. Mas principalmente os bancões. Agora eu passo do minério de ferro e só coloco milho, pessoal, renovando máximas. Tá? Então, essa inflação dos alimentos aqui, eu creio que vai ceder um pouquinho. Mas não no começo, né? Não foi em abril. E acho que em maio, a partir da segunda quinzena, deve arrefecer. Tá? Deve sim arrefecer, principalmente dependendo do comunicado do FED aí na semana que vem. Então, vamos ficar atentos aí. A gente deve ter as commodities convergindo aqui para a média anual. Tá? Assim espero. Então, coloquei aqui todas as commodities. Eu coloquei a média de 200. O início da guerra aqui gerou um rally de alta, que teve continuação por causa da guerra. Tá? Tendência para as commodities, no caso aqui é o milho, tá? Para as commodities que tem relação com o conflito, tudo bem continuar em alta ou não cair. Para as commodities que não tem, eu acredito que a gente vai ter um enxugamento das mesmas. Coloca o futuro de soja aqui, que já começa a encontrar um certo probleminha para continuar subindo. Então, tomem cuidado com vocês posicionados fortemente em commodities. Elas começam agora a encontrar um pouquinho de vendas também. Principalmente as commodities que não tem relação com Rússia e Ucrânia. Certo? E aí 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 E aí